Música Há hoje alguém esperando para Jesus encontrar Venha sem mais demorar, se Cristo vai hoje passar Reino de mãos desprendidas, cheio de graça sem par Ó que ventura inaudita, Cristo vai hoje passar Cristo vai hoje passar, passar, passar Passar de amor transformante Todos assim convidando O mestre vai hoje passar Sim, hoje ele vai passar Ainda alguém dominando do seu poder de salvar Pois venha experimentando, Cristo vai hoje passar O seu poder é divino e seu amor é sem par Ó que ventura inaudita, Cristo vai hoje passar Cristo vai hoje passar, passar, passar Passar de amor transformando Todos assim convidando O mestre vai hoje passar Sim, hoje ele vai passar Ainda alguém demorando Para Jesus aceitar Eis que o Senhor está perto Ele vai hoje passar Passar Ó que ventura inaudita, Cristo vai hoje passar Ó que ventura inaudita, Cristo vai hoje passar 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 de amor transformando Que ventura inaudita, Cristo vai hoje Passar, passar, passar de amor a um gran bondeiro, todos a ser convidado, o Mestre vai hoje passar, sim, hoje Ele vai passar. Sim, hoje Ele vai passar.